O Atlético derrotado, crise, crise. A crise está estabelecida. Ah, está plantando crise do meu clube? Não. A crise já está plantada pelo menos há 90 dias. Há 90 dias, porque o Atlético não ganha um jogo dentro de casa. E ontem a história se repetiu. Primeiro tempo, domínio do Atlético, cria oportunidades, não faz, vai para o segundo tempo, o Atlético começa mal, para mim o Cuca mexeu mal. É a minha avaliação, mesmo que o Cuca tenha convencido alguns com a resposta sobre tirar o Dodô e colocar o Ademir, a mim não convenceu. Para mim o Cuca erra, o time no segundo tempo, uma grande bagunça, só com movimentos naturais de aspecto técnico do jogador, ou seja, se coletivamente o time não esteve bem no segundo tempo, aparece um ou outro lance natural, que vem de jogadores que tem qualidade. Mas tudo desordenado. Aí no segundo tempo, bom, primeiro tempo, dominou, não fez. Segundo tempo, principalmente depois do gol, desorientou, poderia ter tomado uns três ontem, se não é arbitragem, para ajudarem muito. Porque foi uma ajuda. Inconsciente, mas foi. Porque houve um pênalti no Atuesta, o lance do gol anulado no segundo tempo, não vi absolutamente nenhum, nenhuma falta no Mariano. E o Atlético, mais uma vez, apresentou esse futebol aí de altos e baixos, mas quando está no baixo, o adversário aproveita, e o Atlético não tem força para vencer ou empatar um jogo, principalmente com o Palmeiras, totalmente quebrado ontem com os desfalques. Lances da tela, Thiago Fernandes, ontem o melão rolou, e o Atlético, mais uma vez, ficou pelo caminho contra o Palmeiras de Abel, que não estava lá ontem. É, vai muito mal o Atlético, boa tarde, Everton, amigos. Eu só discordo de uma coisa em tudo que você disse aí, Everton. É debate, se todo mundo concordar com todo mundo, não existe debate. Exatamente, exatamente. Eu não acho que o Atlético dominou todo o primeiro tempo, não. Ele consegue dominar talvez ali nos 25, 30 primeiros minutos. É, não, foi melhor, né? E aí depois disso, o Palmeiras já começa a ter uma tendência de crescimento na partida. Tem bola na trave do Palmeiras, tem duas boas chegadas do Dudu, duas boas chegadas do Dudu, uma de carrinho, uma finalização de fora da área, que acaba culminando na bola na trave. Então, o Atlético é tudo aquilo do que a gente disse ontem. É um time que, depois que sofre o gol, péssimo em campo, não tem organização nenhuma, a gente não consegue ver nada, nada de trabalho do Cuca nesse time. Eu não consigo enxergar nada que seja minimamente organizado, minimamente bom no segundo tempo do Atlético, por exemplo. De movimento coordenado, né? Nada, não tem nada. Se não são as individualidades, com o Hulk, com o Keno, que acaba perdendo alguns gols também, o Atlético não teria nem tantas chances. E pra mim, tudo que o Atlético consegue no jogo de ontem é por meio de individualidade. Aí você concorda comigo então. Eu fico desanimado que nesse time... Aí nessa parte eu concordo contigo. Liga, cara. E aí eu fico... Peraí, Calma aí, Elton, já ejaculou. Já ejaculou. Não, mas deixa... Agora a tendência é broxar. Pode falar, Elton, pode falar. Não, peraí, peraí. Peraí, não, peraí. Peraí, você terminou? Terminei, eu deixo ele falar. Boa tarde, Elton. Boa tarde pra todo mundo, boa tarde pra todos. Você tá chateado com alguma coisa? Não, tô chateado. Por que você chegou mal-morado? Não, não cheguei... Você não cumprimentou a gente, velho. Eu acho que eu sei, hein? Não, não, não. Vamos lá. Eu não acho que foi um deserto, assim, de ideias no primeiro tempo, não. Eu via movimentos, assim, sincronizados da equipe do Atlético. Eu não sei se é uma memória antiga ou se era treinamento, mas no primeiro tempo não foi um deserto de ideias, não. O Atlético criou oportunidades trabalhadas com movimentos interessantes. Agora, falta letalidade pro time do Atlético. O time não é letal. O time não acerta. O time pega e perde gols em grande quantidade. E isso no futebol, tem um negócio que chama a bola pune. E a bola vem pulindo em muito o Atlético, principalmente na partida de ontem. Eu não acho que seja só isso, até porque... Veja o gol do Palmeiras. Aquilo, sim, é uma jogada que tem coordenação, movimentos coordenados, tem inteligência dentro do treinador. Peraí, o Scarpa teve um movimento. Não, não, não. Na primeira jogada. Não, na primeira jogada. E aí tem um outro problema. É claro que ali conta também com um pouco de sorte. E a sorte vai ajudar quem trabalha mesmo. E outra. Mas antes disso, é uma jogada toda trabalhada. Entre o Scarpa e salvinando o Atlético. O Marcos Rocha. E o Marcos Rocha. E ali era pra estar o Dodô, na lateral esquerda. Que não estava, estava o Ademir. Vamos falar disso daqui a pouco. Para, 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 para. Atenção, meus amigos. Daqui a pouco eu sigo, porque agora o Elton entrou num assunto interessante. O Valor já mexeu na cadeira. O Ale já pegou aqui, que o WhatsApp que eu vejo daqui, ele sabe que eu vejo... É que é dele, não sabe que eu vejo, mas eu vejo. Já chamou. Já chamou e eu acho que tem informação aí. Tá com dificuldade pra pagar as prestações do financiamento do carro, da moto, da vanha e do caminhão? Eu estava conversando ontem com o Diogo, com o Diogo, com o Diego lá do Rokon, comida japonesa, que é maravilhoso aqui no Buritis. Melhor comida japonesa do mundo, delicioso, Rokon. Aí conversando lá com o Diego, o Diego falou comigo, Everton, eu fiz a revisão no financiamento do meu carro. O Diego comprou uma Amarok. Aí foi lá, acho que tem juros abusivos, Everton. Fez a consulta, ligou lá, o 25662701, viu aqui e falou, ó, eu vi lá no Donos da Bola, eu queria fazer uma consulta pra ver se tem juros abusivos. E aí o Diego, lá do Rokon, viu que tinha juros abusivos, os consultores detectaram. Entrou com o processo. Sabe o que aconteceu? Devia 89 mil da Amarok V6. Pagou 31. 31. Eu preciso falar mais alguma coisa? Aí é só registrar que o Reinaldo Pereira devia 44,400, pagou 12. Isso é juros abusivos. Que o Ariel de Souza devia 48, pagou só 5. Juros abusivos embutidos no contrato de financiamento. Você precisa fazer a revisão, a consulta é de graça. Chama agora, 25662701. Ou, isso aí é, o WhatsApp é pra você ligar, tá? E tem também o QR Code lá, você aponta e já chama, fala direto com os nossos consultores. Então fale com a solução, consultoria e pare de pagar juros abusivos. Elton Novaes, dando sequência no seu ponto de referência aí e no seu ponto de equilíbrio total na análise de Atlético Zero Palmeiras. Então, eu acho que isso é um ponto que a gente tem que destacar. Que vocês falaram, a boa jogada que o Palmeiras fez no primeiro gol, que além contou com uma pichotada do Scarpa e a bola sobrou pro Murilo e fez o gol. Mas falando da jogada inicial, existiu muito espaço pra equipe do Palmeiras trabalhar aquela bola ali. Que era um local que deveria ter um lateral esquerdo de ofício ali naquele momento. O Cuca tentou fazer uma mudança colocando o Ademir. Da verdade, desse tempo todo que o Ademir tá aqui, eu nunca tinha visto ele fazendo essa função. Se isso é treinado, Cuca, beleza, mas não funcionou em momento nenhum da partida e isso funcionou. E foi exatamente naquele ponto que saiu a jogada do gol do Palmeiras, que existiu um espaço absurdo. Que eu acredito que no lateral esquerdo não daria. É, o Cuca trabalhou pra duas situações contra o Palmeiras. Muito boa tarde, é reveio ou não, tá? Boa tarde. Curso polar. Normalmente o branco é na sexta, mas eu adiantei, me tinha na quinta. É, semi-sexta hoje. Duas jogadas que o Palmeiras, que restou pro Palmeiras, absurdamente desfalcado. O Palmeiras tava sem o melhor goleiro do Brasil. Sem o melhor zagueiro do futebol brasileiro. Ele tava sem o volante que serviu a seleção outro dia, que é o Danilo. Sem o reserva dele, que é o Gabriel Menino. Sem o Zé Rafael e sem o Scarpa. Não, sem o... Sem o... Veiga. Veiga, Veiga. O Scarpa jogou muito, joga muito. Ele e o Dudu são dois diferentes. Melhor jogador do Palmeiras na temporada. É. Então o que que fez o Cuca? Ele falou assim, bom, contra-ataque, em velocidade, com o Scarpa armando pro Rony e pro Dudu. O Palmeiras pegava a bola, alguém do Atlético fazia falta. Isso aí era... Orientação. Orientação. Matava a jogada. Eu até quando era treinador, cometei aqui uma... Fala um bastidores do Carnaval. Eu gritava pro meu time, sem falta. E o cara já sabia que tinha que dar uma machadada. E eu ainda dava bronca. Fala assim, porra, sem falta, pô. Deixa o jogo. Vamos jogar. E o sem falta, se o cara não fizesse a falta, eu matava ele. E outra coisa que o Cuca preparou foi o escanteio. Porque o Galo já sofreu muito com a bola parada do Palmeiras. O que que ele fez? Ele colocou muita gente na área. O que fez o Palmeiras? Fez uma jogada pra tirar essa bola lá da Muvuca. E foi muito bem feita. A jogada realmente era pra deixar o Gustavo Scarpa, que bate muito bem na bola, livre pra finalizar. E isso aconteceu. E aí, realmente ele não pegou bem na bola. Então foi uma jogada muito bem trabalhada, pensando no que o Cuca poderia fazer e fez até, pra impedir essa jogada do escanteio. Olha, num momento como esse, qualquer momento é difícil você perder tanto gol. Num momento como esse que vive o Galo, contra o próximo campeão brasileiro, o atual é o Galo. O próximo campeão brasileiro, você não pode perder tanto gol, tanta oportunidade feita. O Keno, que é um jogador que eu gosto muito, habilidoso. Ele tem muito mais tranquilidade pra fazer golaço e gol difícil do que gol fácil. Foram duas, uma que o Hulk pifou ele, e outra que o Mariano pifou ele, uma com a cabeça, outra com o pé, na pequena área. Não pode perder. Não pode perder o gol desse. Você me desculpa, você não pode perder o gol desse. Aí depois, já vai passando o tempo, o Palmeiras vai ganhando ainda mais confiança, o time não perdeu como visitante. Impressionante. É um recorde, inclusive. Vai ganhando mais confiança, o Palmeiras adora esse jogo aí de sobreviver ao adversário, né? E o Atlético vai ficando mais ansioso, a torcida também. Ele vai se perdendo nas alterações, porque eu acho assim, não é que você tem que dividir as coisas. Não é que o elenco do Galo não quer nada com nada. Mas que tem jogador que não quer nada com nada, isso é evidente. Tá claro pra você? Tá claro pra mim. O Pavon veio aqui pra comer torresmo, você me desculpa. Ele veio aqui com o objetivo, que é o mesmo que o meu, inclusive. Pois é, mas o problema do Pavon é que ele não quer ou porque talvez o Cuca não tenha ainda encontrado, eu não confio no trabalho dele. O jogador sente, Alê. Porque é o seguinte, não adianta, cara. Se tem um comandante que quer gerir o grupo, não tô dizendo que é o caso do Cuca, tô só dando um exemplo, tá? A Tom às vezes acha que você tá metendo letra. Eu não meto letra. Se tiver que criticar ou elogiar, eu critico e elogie. Mas quando o comandante começa a gerir o grupo tentando fazer média, aí faz média com o Eltinho aqui, aí eu venho cá, faço média com o Valu, pra ficar bem com todo mundo, o grupo sente. Os caras não gostam do Cuca. Quem? Os caras, percebe o português. Uma parte ou todo mundo? A grande maioria não gosta do Cuca, mas respeita o trabalho dele e tá tentando correr, a maioria tá. As coisas não tão acontecendo, mas os caras não gostam do Cuca, isso é uma verdade. Agora, o Pavon não disse pra que veio, se o Cuca tá procurando um lugar pra ele, o lugar é fora do Galo. O Nath não tá jogando nada. Jair, nada. Não, tá jogando, nem em campo ele tava ontem, ele entrou no segundo tempo. E não queria nada, ou ele tá doente, ou ele tá com anemia, alguém precisa dar um, sabe? Fosfosol. O Natan, meu Deus, eu acredito em vocês quando você fala que o Natan jogou bem, mas deve ter sido em outra encarnação. Você me desculpa. No passado ele jogou bem. Puxa, mas ele não tem condição de... O Gemerson que a gente pede, o Gemerson, o Gemerson é aquela memória do Facebook. Mas tem sido o melhor zagueiro do Atlético, tá? Puxa, mas... E olha pra você ver o nível que tá, hein? Olha o nível que tá. Só uma colocação. O Gemerson tem sido o melhor zagueiro do Atlético, hein? Pera aí um pouquinho, deixa eu só chamar o Cuca, eu tinha...